É na terra vermelha do oeste paranaense, uma das mais produtivas do país, que o agronegócio brasileiro abre seu calendário de feiras e exposições em 2023. Estou falando do Show Rural Copavel, que acontece de 6 a 10 de fevereiro em Cascavel. Eu sou Thaís Teixeira e com um oferecimento da Jacto. Novos tempos, novas soluções. Vou falar deste tradicional centro de novidades tecnológicas, que chega este ano à sua 35ª edição. Com entrada sempre gratuita, o evento cumpre novamente o seu papel de colocar o produtor rural lado a lado da pesquisa e da inovação. Conforme explica o presidente da Copavel, Dilvo Groli. O evento que terá 600 empresas expositoras entre empresas brasileiras e também empresas com sede em outros países. Serão 25% dessas 600 empresas, empresas que têm sede em outros países, países que trarão novas tecnologias, novas inovações. Isto que é o principal objetivo do Show Rural, trazer tecnologias do mundo todo, não só do Brasil, para colocar à disposição dos produtores rurais pequenos, médios e grandes, nova genética, novos tratos culturais. É um evento que tenha, este ano, uma expectativa também de reunir mais de 300 mil pessoas. O Show Rural Copavel é considerado uma verdadeira universidade a céu aberto. Inspirado na Farm Progress Show dos Estados Unidos, foi criado com o intuito de reproduzir um dia de trabalho no campo. Sem agenda de entretenimento e com opção gastronômica simples, o evento traz a facilidade de concentrar em um único local expositores, produtores e empresas. Todas nos 720 mil metros quadrados localizados no quilômetro 577 da BR-277. O Show Rural Copavel é um evento pioneiro e é um evento como se fosse uma faculdade a céu aberto, onde se vai encontrar 600 empresas, todas elas de produção de insumos, de conhecimento também, que este ano um dos objetivos do evento é trazer a TI de informação, a tecnologia da informação para as áreas rurais. Então, vamos aumentar a produtividade com novas ferramentas da tecnologia, vamos aumentar a produtividade também com mais controle. E é muito importante, então, os produtores rurais terão a oportunidade de ter um encontro com as tecnologias da informação para melhorar os controles e a produtividade. A revolução tecnológica que invade porteiras Brasil afora transforma e profissionaliza a produção brasileira de grãos e de proteína animal. Este é um dos destaques da Copavel, que traz principalmente soluções para atender a demanda brasileira de tornar a atividade primária cada vez mais sustentável e ambientalmente correta. Como detalhe o coordenador-geral do Show Rural Copavel, Rogério Rizardi. É a grande oportunidade que se criou onde todas as empresas que geram tecnologia ou as principais empresas de tecnologia desse país e também do mundo, que são mais de 120 empresas multinacionais, que estão aqui, expondo o avanço a essas novas tecnologias e essas empresas todas compraram o evento e fazem parte do evento e tornaram o evento um ambiente próprio e dinâmico para levar essas inovações, para fazer com que a velocidade para o uso da tecnologia, do tempo que ela é gerada, até esses benefícios sejam o menor possível. Conseguimos atingir objetivos fantásticos e hoje o próprio evento tenho certeza que ele é responsável por muito do que é o sucesso do agro, não só do Paraná como do Brasil. Um dos pontos altos do Show Rural Copavel é o Show Rural Digital. O espaço ocupa a área do antigo Centro de Convenções da Copavel e deve ser o mais visitado da exposição. Ancorado por empresas dominantes do setor da tecnologia da informação, as chamadas Big Techs, como Google, IBM, Dell e Oracle, o local está pronto para revolucionar as experiências e colocar o produtor rural lado a lado com as inovações que lhe permitirão produzir mais sobre o mesmo pedaço de terra, de forma mais rápida, mais rentável e mais sustentável. Hoje temos o Show Rural Digital que está incorporando mais velocidade ainda, queira nós ou não, é o que vem aí nesse presente e futuro em termos de inovação e nós temos que estarmos antenados e aproveitar essa oportunidade de agregar mais resultado naquilo que nós buscamos. Porém, nós temos todo um trabalho e o evento este ano tem a grande característica de mostrar para o produtor, e eu te dou só dois dados, com certeza absoluta, Paraná, Rio Grande do Sul, seja em qualquer lugar do país, tanto em soja como em milho, no mínimo, no mínimo, nós podemos aumentar em mais de 30% a 40% a produtividade média que nós já temos hoje, sem com que isso seja necessário despender grandes recursos para poder, em termos de investimento. É somente o que vir, e aqui ele vai levar a oportunidade de saber que ele tem que fazer bem feito, é poder dinamizar melhor e equilibrar todas as suas ações. Eu tenho muito produtor, quando a gente fala, só para dar um exemplo, a gente coloca, não, veja como foi feito lá, eles dizem, ah, mas natural não dá, por quê? Não, porque lá vocês fazem a coisa acontecer, em vez de produzir 80 sacos de soja, estão produzindo 120, 130. Ué, então, é isso que a gente quer que você faça na propriedade. Não precisa chegar a 130 sacos de uma hora para a outra, mas vai de 80 para 90, depois para 100, para 110 e vai trabalhando todas as ações que devem ser feitas da forma, e é isso que a gente sempre faz. Imagina você subir uma escada, tu vai subir degrau por degrau, pensa nisso, é isso que nós queremos do produtor. Quem vai ganhar com isso? Todo mundo. Imagina você quanto recurso não viria para a nossa sociedade se nós saímos de uma média brasileira hoje de 70 sacos aí, para mais de 100 sacos. Olha quanta coisa não aconteceria nesse país. Quantas pessoas não viveriam melhor? Todo mundo ganharia. É isso que nós queremos e esse é o grande objetivo deste evento. O caráter disruptivo da automação dentro e fora das propriedades rurais dará o tom das soluções expostas no show rural digital. Conforme o coordenador do espaço, José Rodrigues da Costa Neto, a exposição contará com empresas de várias partes do mundo. Além das brasileiras, haverá exposição de companhias norte-americanas, europeias, chinesas, chilenas, paraguaias e argentinas. O local é ideal também para quem quer entender um pouco mais da dinâmica das startups, que terão uma intensa programação, composta por maratonas, competições, capacitações e até mesmo a possibilidade real de angariar investidores. Dentro do espaço do centro de eventos, do show rural digital, nós teremos sim um espaço para as startups que estarão expondo seus produtos e serviços, chamado Vila Startup Biopark. Nós teremos 25 baias para as startups. algumas ficarão de maneira fixa todos os dias e outras dividirão esse espaço. Então, fica um dia e no outro dia entra uma outra startup. Porém, na Praça da Inovação Audi, nós teremos pitch dessas startups e outras startups que também participam conosco ao longo dos cinco dias do evento. Outros eventos para startups que nós teremos aqui é o Top 10 Startup, Bootcamp e o Like a Farma. O Top 10 Startup é um programa de um parceiro nosso chamado Sebrae, onde nós premiaremos as dez startups mais ranqueadas do estado do Paraná. O Bootcamp é um evento onde nós faremos uma mentoria, um treinamento com essa garotada para que eles aprimorem o seu pitch, para que eles melhorem o pitch de startup, aqui dentro. E o Like a Farma é uma competição, uma espécie de batalha entre as startups, vamos lá, deixa eu melhorar, uma espécie de Copa do Mundo entre as startups, onde nós faremos um chaveamento e as startups qualificadas passarão por oitavas de final, quartas de final, semifinal, até a final e as três melhores receberão prêmio em dinheiro. E teremos um outro grande momento também, de um outro parceiro nosso chamado Biopark, que é a Batalha das Startups, onde as startups melhores qualificadas poderão receber aí um investimento de duzentos até um milhão de reais. Então esses eventos são os mais fortes, os mais importantes para as startups que estarão aqui no espaço do Show Rural Digital. Então, Neto, faz o convite para que nossos ouvintes então confiram de perto esse polo de alta tecnologia que está à espera no coração do Parque de Exposições da Copavel, em Cascavel, de 6 a 10 de fevereiro. Esse espaço do Show Rural Digital, ele é muito disruptivo, com muita tecnologia, uma concentração de alta tecnologia no coração do Show Rural Copavel, em uma área muito nobre, na entrada do parque. Vale muito a pena o público passar por aqui, olhar as novidades que o Show Rural Digital tem trazido aí ao longo dos anos para o público que sempre está presente. Nós sempre costumamos dizer que olhamos para dois prismas, porteira para dentro e porteira para fora, ou seja, soluções e automações para o campo, lá para o homem do campo, seja ela com manejo de animais, uma melhoria de monitoramento e assim por diante. E porteira para fora, que é o atendimento a empresas ou até mesmo o agronegócio que não está lá na fazenda. Então, tem muita tecnologia, muita empresa nova, vários expositores novos participarão dessa próxima edição. Está tudo no devido lugar, muito bonito e fica o meu convite mais uma vez aí, porque vale a pena conferir, 6 a 10 de fevereiro. E claro, convidamos vocês aí, não tenho dúvidas, se estiverem por aqui todo o time do Correio do Povo de Porto Alegre, vocês são muito bem-vindos aqui com a gente. Brigadão, Thaís, grande abraço. Tchau, tchau.